O sagrado vai abençoar Cada passo meu Não duvido nunca Creio num momento Cheio de entregas Como criador Desenho Ele sabe o tempo certo Ele sabe O jeito exato de nos banhar Na sua glória Ele vê tudo Encaixa todas as peças Perfeitamente no lugar Apenas faço a minha parte Sigo o meu coração E creio na entrega Fé absoluta O sagrado vai abençoar Haverá milagre Sei que haverá milagre Sei que há um tempo certo O Criador está no comando Que ele sabe Ele sabe Ele sabe O sagrado vai abençoar Cada passo meu Não duvido nunca Creio num momento Cheio de entregas Como criador Como criador Como criador Desenho Ele sabe o tempo certo Ele sabe O jeito exato O jeito exato de nos banhar Na sua glória Ele vê tudo Encaixa todas as peças Perfeitamente no lugar Apenas faço a minha parte Sigo o meu coração Eu creio na entrega Fé absoluta O sagrado vai abençoar Haverá milagre Sei que haverá milagre Sei que haverá milagre Sei que há um tempo certo O Criador está no comando E ele sabe agradar Ele sabe Amém Amém Amém.